Eu vou te esquecer Eu nem vou lembrar Eu vou me esquecer Tão completamente De tudo Que nós fomos tudo Nada vai restar Vou te esquecer Vou te arrancar da alma Tão perfeitamente Que nem a falta Ficará no seu lugar Vou te cortar da memória Tão precisamente Nenhuma cicatriz Eu vou deixar Te destilar Do meu corpo Tão inteiramente Ninguém vai conseguir Mais misturar Eu vou te esquecer Tão completamente Tão completamente Que nem vou me lembrar De te esquecer Eu nem vou lembrar Eu vou me esquecer Tão completamente Tão perfeitamente De tudo Que nós fomos tudo Nada vai restar Nada vai restar Tão precisamente Tão precisamente Nenhuma cicatriz Eu vou deixar Eu vou deixar Que mesmo olhar O sol de frente Não me vai cegar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Você vem Eu vou deixar Tirei 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 Minha cicatriz